A questão religiosa volta à força no debate eleitoral deste ano para a presidência da República. Em 2010, vocês lembram, houve uma intensa polêmica entre a presidente Dilma Rousseff, que concorria a seu primeiro mandato, e seu principal oponente, José Serra. Este ano, como Marina Silva pode ser a primeira presidente não católica a ser eleita aqui no Brasil, a questão religiosa voltou a ser discutida. Dia 16 de setembro, a CNBB irá promover um debate em Aparecida, que poderá ser um interessante observatório sobre como essas questões repercutem no meio religioso. A entidade que reúne os bispos no Brasil vai apresentar a sua agenda para os candidatos à presidência. As dioceses católicas já divulgam documento de orientação de voto por todo o Brasil. Até o momento, não houve nas dioceses uma recomendação específica para votar em um determinado candidato, ou para que ele não seja votado. O setor mais conservador da Igreja vê a possível eleição de Marina Silva com bons olhos. Entende que Marina Silva seria um mal menor, porque, embora não seja católica, está comprometida com uma determinada agenda, que é do agrado desse setor, sobretudo em questões de valores morais, a defesa da família, a condenação ao aborto, a maneira como se tangencia ou se desvia de questões como a criminalização da homofobia. Já a ala dita progressista da Igreja vê Marina com preocupação, e novamente não tanto pelo fato dela ser evangélica, mas exatamente por dar ênfase, ou tender a dar ênfase a esse tipo de agenda. A Igreja dita progressista conflui muito para questões que são de interesse de candidatos mais à esquerda, sobretudo com temas como a defesa da reforma agrária, por exemplo, que não estão expostos com tanta ênfase no programa de governo da candidata do PSB.